Na cidade de Caraí, uma idosa morreu ao ser atingida por um guarda-roupas dentro de casa. Ao vivo a gente conversa com o repórter Miguel Brás sobre esse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que nos acompanham por esta edição do MG Record. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a idosa de 77 anos foi encontrada morta por uma filha dela. As informações apontam que a idosa fazia a limpeza do imóvel quando caiu em cima dela. E por causa da idade, ela não teve forças para segurá-lo. Ainda segundo o boletim de ocorrência da polícia, uma equipe da perícia esteve no local, fez todos os procedimentos, retirou o guarda-roupas de cima da idosa e encaminhou o corpo dela para o Instituto Médico Legal. As informações de familiares são de que a idosa morava sozinha, porém, alguns familiares moravam na residência ao lado. Este caso deixou os moradores do Córrego dos Gomes bastante tristes. Eu volto com você, Saulo.